São Paulo, um dos principais centros financeiros, corporativos e mercantis da América do Sul. Uma das maiores cidades do Brasil e também a mais populosa, com cerca de 12 milhões de habitantes. Milhões de pessoas, das mais variadas etnias e classes sociais, que utilizam diariamente o sistema de transporte de trens e metrôs. E é em meio a essa mistura cultural e sobre esses trilhos que novas formas de sustento e subculturas têm surgido. Uma ótima tarde, pessoal. O meu nome é Solos, aquele é meu irmão irrealista. Eu meio que pedi a permissão para fazer uma intervenção cultural nesse vagão. Você confere agora um pouco sobre a subcultura de rap e hip-hop dos trens e metrôs da capital paulista. Rap foi uma forma de eu conseguir viver no meio da cultura, da arte da rua. Como eu não conseguia poder andar de skate, porque eu morava no Nordeste, já não tinha pista de skate e não tinha nada, eu me treco café dentro de um quarto e fiquei escutando rap 24 horas por dia. E foi nisso que acabei me adaptando, é onde surgiram minhas primeiras poesias. Isso em 2005, 2006, por aí. Aí de lá pra cá eu fui criando, criando, agora profissionalmente vai fazer uns dois anos e meio. Certo. Assim, a vida de um artista, ela depende muito do público, né? E o meu maior incentivo mesmo foi a minha mãe, ela que sempre gostou aí de ver eu cantando. Aí falou, ao invés de você ir pra vida errada, eu prefiro que você vá e cante isso daí que você canta. Aí o incentivo mesmo veio dela, começou dela. Só que o público, né, depois começou a gostar também, os meus amigos, né? Daqui a pouco veio outras pessoas que eu nem conhecia que falavam que eu tinha talento. E foi nisso aí que deu o up aí pra gente poder acreditar, né? Certo. É, no meu caso, quando eu escrevi, as pessoas falavam, como? Porque escreveram umas rimas da hora, tem talento, tem um dom. Só que eu não enxergava isso. Eu não conseguia, tipo, ver, pô, vai crescer isso. Não conseguia. E eu consegui ver isso, após um amigo meu falou, pô, vamos gravar um clipe. E o clipe ficou muito bom, que é o clipe que eu tenho no YouTube. Aí quando eu era fã e sou fã e sempre fui fã do Gabriel Pensadora, ele foi lá e comentou o meu clipe. Eu falei, pô, mano, se o Gabriel Pensadora comentou o meu clipe, será que é só eu que não tô enxergando isso em mim? Embora apresentações dentro das estações e trens sejam vetadas pela CPTM, a prática de comércio dentro dos vagões já é algo rotineiro. E agora, essas intervenções artísticas começam a ocupar o seu próprio espaço no dia a dia paulistano, com cada vez mais artistas optando por essa abordagem. São pessoas comuns tentando, através da arte que amam, conseguir seu sustento em meio a uma crise financeira em que a taxa de desemprego no Brasil já atinge os 12%. Eu fiquei, tipo, tenho três filhos, mas desempregado. E tinha um talento no qual as pessoas acreditavam. Falei, meu, vou gravar um CD, vou meter as caras no trem e vou ver qual é que é. Conheci o Gui, conheci o Barão, tem o TH Black, como outros MCs também no trem hoje. Tem o Menino da Rima, tem o... Eu conheci ele ontem, conheci ele ontem, o Menino mandou um freestyle muito bom, que é o Lucas Sodré, que é ótimo também. Tem todo esse conjunto de pessoas que tem o mesmo intuito, que além de mostrar o trabalho e sobreviver disso, são pessoas que contagiam e mudam a vida. Tem muita gente que gosta do nosso trabalho e incentiva o nosso trabalho. Eu tenho pessoas que, tipo, mandam mensagens depois, que a gente passa a rede social, né? Manda mensagem falando, pô, meu, eu ia me matar ontem, entrei no trem, escutei sua música e mudei de ideia. Tem pessoas que falam, às vezes, tipo, a gente passa, alguns contribuem, só que tem pessoas que pedem abraço. Aí abraçam, choram no seu ombro, assim, você... Você não estava preparado para aquilo. Eu falei, pô, vim para o trem para apresentar meu trampo. Eu nem imaginava que a pessoa ia vir, ia chorar. Ia ser tão profunda a mensagem. Isso, ia ser bem amplo, assim, espiritualmente falando, sentimentalmente, seu médico, seu psicológico, que, querendo ou não, você não está preparado para isso. Então, tem pessoas que estão bem receptivas, são receptivas, tem pessoas que não, mas essas pessoas que não, com o tempo, elas vão acabando se adaptando, porque o ser humano, ele tem uma forma de se adaptar muito rápido. Então, por mais que ele não queira, não queira, vai ter uma hora que ele vai ceder. Porque o que a gente está transparecendo e transcendendo para ele são coisas boas. são sentimentos bons, não é algo que vai retraí-lo, entendeu? A música, ela vem de dentro, né? É um sentimento que vem da alma. E ainda mais quando você faz de coração. E a fé, né, foi o que me ajudou. A música, ela me tirou de uma fase de rua, quando eu era morador de rua aí. Mas a fé sempre estava ligada a tudo isso. Então, eu acho que eu seria muito egoísta, né? Ou hipócrita de não citar a fé. Esquecer tudo aí o que eu passei. A fé, infelizmente, ela é muito criticada hoje, né? Por questão de religião. Só que a gente não prega a religião, a gente prega a fé. O importante é você ter fé. Não importa no que é. Deus, pra mim, eu sou cristão. Pra mim, Deus, ele é maravilhoso. Mas tem pessoas que têm fé em outras coisas. Acredito que um dia ela vai se encontrar. Mas eu tive fé, por isso eu fiz esse álbum Quem Deseja Vencer. Embora estar numa situação de rua, foi a fé que me ajudou. Por isso eu prego fé nos meus álbuns. Tipo, o meu álbum, praticamente, ele é voltado, tudo falando de Deus. E isso é algo que, tipo, mexe muito comigo. Porque tudo que eu vou compro assim, eu amo falar de Deus, na moral. Tipo, qualquer coisa. Eu gosto muito de falar de Deus. Tipo, é como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Pelo fato que eu sou parte dele, entendeu? Como se eu estivesse me encontrando ao me expressar. Quando eu canto, eu não canto pras pessoas, de verdade. Eu canto pra me desabafar, ou então pra conversar comigo mesmo. E o lance de falar de Deus, às vezes eu canto no trem, e a pessoa, pô, meu, legal. Qual a sua religião? Eu falo, pô, minha religião é meu filho. Eu falo. Porque religião significa te religar. Te religar ao Criador. Então, o que me religou com Deus foi o meu filho. Quando eu vi meu filho pedindo, tipo, uma bolacha pra ele, eu não tinha condição. E eu fui lá falar com Deus. Então, meu filho me religou. Então, meu filho, minha família, minha religião. Eu sou batizado, eu sou pra igreja, eu sou cristão, mas o lance de religiosidade, assim, eu vejo minha família como minha religião. O rap é a vida, na verdade. Tipo, você tá vivendo... Hoje você vai e escreve. Hoje você tá espiritual, você vai escrever a música espiritual. Amanhã você tá romântico, você vai escrever a música romântica. E assim sucessivamente. É que nem o canetico. Eu defino o rap, uma simples sigla, R.A.P. Eu defino ele como revolução através das palavras, realidade através de palavras, ou ritmo através da poesia. Por quê? Porque é sentimentos que, tipo, tem vezes que eu tô com a cabeça tão amil, eu não consigo fazer uma música, mas tem vezes que a minha cabeça tá tão amil que eu preciso de um caderno, uma caneta e escrever a música. Então, é, tipo, é o momento. Mas a música, qualquer tipo de música que traz uma mensagem boa, que traz uma mensagem que faz o povo acordar, né, e ver a nossa situação do nosso país, qualquer mensagem que vai te agregar um conhecimento maior, né, ela merece ser valorizada. e acredito que ela vai entrar, assim, na mente de pessoas que estão dando uma atenção, né, e acredito que ela pode, sim, ter algum efeito na vida daquela pessoa. Tanto na minha vida, né, eu sou exemplo aí disso tudo aí. O rap me abriu a porta que o mundo não me deu. Meu, falando, tipo, do rap, o rap tem, tipo, aquele estereótipo que, ah, pô, rap é coisa de bandido, é coisa de ladrão, é coisa de marginal. Mas se você for ver, os tempos mudaram, os MCs mudaram. As pessoas estão tendo bastante compreensão. As pessoas que eu falo são pessoas dentro do rap, não as pessoas ouvintes. Eu acredito que se a pessoa ouvinte que tem aquele pensamento contrário, oposto, contra o rap, você lá dá tipo um espaço pra compreensão que ela tem e ouvir a mensagem que o menino do gueto tem dentro do rap, ouvir a mensagem que o MC tem no palco, cantando, no público, com certeza ela pode, tipo, agregar e expandir a consciência dela. Porque se você for ver, o rap tem, aborda vários temas, desde assuntos filosóficos, assuntos poéticos, assuntos protestantes, todo tipo de assunto o rap tem. Até espiritual, se você for ver, o rap é uma enciclopédia religiosa. Fala de tudo, até desde política ao espiritual, ao psicológico. Então se a pessoa for ver, é uma das classes musicais mais ricas e que são pouco vista e pouco reconhecidas. Tipo, o trabalho que vocês estão fazendo hoje são poucas pessoas que fazem. E através disso que vai tocar outras pessoas, onde vai ter uma crescente, onde amanhã hoje tem uma pessoa fazendo o que vocês estão fazendo. Amanhã vai ter duas, ou três, ou quatro, porque vocês vão mobilizar essas pessoas. Isso é o quê? É um espaço para a compreensão das pessoas que ouvem. Com pouco incentivo à cultura do rap e à falta de apoio a artistas independentes, o que resta é apresentar e divulgar suas músicas diretamente ao público, seja nas ruas, trens ou metrôs. E salvar economias para produzir aos poucos seus discos e clipes no desejo de espalhar suas rimas para cada vez mais pessoas. Assim, a cultura, ela traz pessoas traz muita gente que vem de favelas, que vem de lugares menos desenvolvidos e traz muita dessas pessoas que acabam vendo aquilo ali e acabam descobrindo aquilo que ela quer. Tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ser ator, tem gente que quer dançar, tem gente que quer cantar. E se a gente não dá oportunidade as pessoas conhecerem a cultura, não só a cultura do rap, todos os tipos de cultura diversificadas que a gente tem no nosso país. Se a gente não abrir espaço para as pessoas conhecerem, a gente vai viver aí num país sem educação, onde as pessoas acordam, levantam aí e não sabem responder um boa tarde ou um bom dia. E a gente vai viver aí num país onde que quando a gente vier, pode acontecer se um dia a gente vier aqui, a população tirar a gente para fora. Por quê? Porque é uma cultura sem informação. Ah, ele está cantando música de bandido, mas ele não sabe que aquilo ali foi talvez a minha realidade. Esses dias mesmo aí eu estava cantando no trem, o cara foi e falou ah, isso daí não é música não. Aí depois o outro veio me defender, o outro cara da população veio me defender. Aí eu falei, pô, eu não vim aqui para criar isso. Eu vim aqui para quebrar essa barreira. Felizmente aí o povo prefere acompanhar a cultura sentado no sofá na TV que atira a magia toda, né? Porque é você estar lá. Eu acredito que tipo, é muito relativo. Tem cidades que a prefeitura ajuda. Mas isso que a prefeitura ajuda, tem cidades que a pessoa que a prefeitura ajuda, mas não tem pessoas que estão lá para te meter as caras. Como tem cidades que a prefeitura não ajuda e tem pessoas que querem meter as caras. Então é muito relativo. E também é tudo em questão de... Dinheiro. Se você vai trazer bastante dinheiro, você é uma pessoa conhecida. Lá na minha cidade mesmo, não vou falar qual que é para também não generalizar, mas infelizmente lá eles preferem trazer o pessoal de fora do que os próprios artistas que tem lá na cidade. E tem muito artista lá. de todas as questões culturais. Tem muito artista lá. Eu mesmo conheço bastante, só que para mim pegar um papel e correr atrás para me poder disponibilizar um teatro da cidade ou um palco lá da cidade, é uma burocracia e tanto que você chega até a desistir. Porque infelizmente você não acha agenda. Então assim, não vai trazer dinheiro para eles. Se fosse trazer dinheiro, aí eles iam estar deixando aí. Bom, o futuro que eu enxergo, assim, eu acredito que talento tem sobra. Muitas pessoas acreditam no meu trabalho e o futuro que eu enxergo, eu não viso dinheiro. se eu for cantar em algum lugar e não estiver recebendo nada, mas eu mudar alguma vida com a mensagem que foi pregada ali, isso já vai estar muito de bom tamanho para mim. Eu não almejo muita fama também. A gente quer que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Isso não quer dizer que a gente quer ser famoso. e é isso. É o meu futuro que eu desejo para mim é poder ter aí também uma casinha, poder ter... viver aí da música. Essa pergunta é profunda. É o futuro que eu enxergo, quero continuar tocando as pessoas. É o futuro que eu enxergo comparado ao presente atual. Quero continuar tocando as pessoas, não quero perder essa essência que eu tenho de ser simples, de através de uma rima ajudar alguém, de alguém chegar e falar pô, melhorei de vida através de uma frase sua, de ver uma criança pequenininha falando quando eu crescer eu quero ser igual a você. Esse é o futuro que eu enxergo. mediante o presente atual. E quero gravar outros álbuns, quero viver disso e sempre manter a minha humildade e a transparência em tudo. Me diz o que falar que eu vou te responder Minha família chorar pelo abuso do poder Isso da Tena não fala só jogarei a luz doi O que a mídia esconde é quantas barrigas doi Que por falta de emprego vendendo bala no trem Nós somos tirados de vagabundo sem te respeitar ninguém O país que vivemos Essa é a realidade O sonho perecendo por não ter oportunidade O quanto que sofremos durante a mocidade Pra não ter condição de pagar uma faculdade Muito constrangedor refletir nosso salário Nem mais chutava bola Ganhou mais que o professor na escola Pra eles somos isso Só uma raça de otário Que viemos a luz pedir ao governo escola O reconhecimento de quem limpa o nosso chão Foi trabalhar duro pra poder comprar o pão Porque essa situação Algo como cobra Eu esculacho Trafico e informação Porque seu filho Eu não me encaixo Trabalho fixado Entre o golpe do vigário Onde os meus impostos São mais altos do salário Entre obras que na capa Dinheiro que sai Comprar lote pro filho Carro novo pro pai Enquanto o povo vai Aceitando essa sujeira Nós vivemos o governo escola E acolhimento na piqueira Você é vitalizada Com toda essa brincadeira Quero ver se resolve A minha história Também foi verdadeira E meu povo chorar As escolas hoje em dia Não podendo mais educar E meu povo chorar A polícia que era pra proteger Vindo pra matar E meu povo chorar Hospitais Mais de três horas Você na fila Olá pessoal Quem quiser encontrar a gente Lá nas redes sociais Tá iniciando online Que realista no Instagram Família Realista Youtube e Facebook Quem quiser encontrar Meu trabalho lá no Instagram É solos.hiphop Solos com dois L's Ou então no Youtube Solos Ref Quem quiser acompanhar O trabalho novo aí Tem um trampo do meu mano Volkov com o experimento social Volkov TV no Youtube Demorou?